Nós somos da Igreja Luterana, espero que a gente toque hoje aqui, toque o coração de vocês, assim como o topo nosso e de muita gente que a gente conhece. Vamos lá! Quantas vezes você já pereceu? Quantas vezes se viu sozinho no vale escuro? Tomado pela dor e ilusão? Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes se viu por caminhos rojosos e feitos, tentando encontrar a direção? Não seja escravo do mundo! Não seja escravo do mundo, preste atenção! Deus entregou o seu filho, eis a salvação! Quantas vezes você já desistiu? Quantas vezes sentado no quarto esperou uma saída pra que a vida tivesse valor? Quantas vezes você já sumiu? Quantas vezes andou sem rumo? Mas quantas vezes Jesus Cristo te guiou pela mão? Não seja escravo do mundo! Não seja escravo do mundo, preste atenção! Deus entregou o seu filho, eis a salvação! Senhoras e senhores, venham e trapeiro! Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei É tão muito fácil desistir da sua vida Encher teus olhos de solidão Mas sei também Que existe uma saída Jesus Cristo, Senhor do perdão Eu sei, eu sei Eu sei É tão mais fácil desistir da sua vida Encher teus olhos de solidão Mas sei também Que existe uma saída Jesus Cristo, Senhor do perdão Vai, joga a mão pra cima, vai! É tão mais fácil desistir da sua vida Boa Eu to com a música que era chamada Cada Segundo